Ei pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando ao final do semestre. Vocês querem saber o que causou nas redes sociais desde fevereiro? No YouTube da TV Senado, campeão de audiência foi a greve dos caminhoneiros. No quinto dia de paralisação, a equipe da TV saiu correndo para o aeroporto de Brasília. Não tinha mais combustível para os aviões, estava tudo parado. Uma zona. Nesse dia, o governo convocou as forças armadas para tirar os caminhoneiros do meio das estradas. Mais de 600 mil pessoas viram a matéria. No Face do Senado, 4 milhões e 300 mil pessoas acompanharam o post sobre o projeto que sobe as alíquotas do imposto de renda, livrando mais gente de ter que pagar o leão. 600 mil pessoas compartilharam, reagiram ou comentaram esse post. Outra coisa, a transmissão ao vivo da votação sobre o fim de Piscofins no diesel teve a participação de quase 100 mil pessoas. Olha que massa! Primeiro lugar no Instagram não teve nada a ver com caminhoneiro nem com imposto por lá. A pegada foi bem mais social. A aprovação no Senado da licença maternidade de 180 dias para quem tem carteira assinada. Campeão absoluto de curtidas, comentários e de saves, que é quando a galera salva o post. No Twitter, a polêmica foi sobre o Estatuto do Desarmamento. Uma pesquisa de opinião mobilizou o pessoal. Você sabe que essa pesquisa foi retuitada mais de 2 mil vezes? O semestre foi muito legal nas redes sociais. Nossas contas cresceram tanto em conteúdo quanto em número de inscritos e você fez parte dessa história. Em agosto, eu te prometo, a gente volta com tudo. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri